Primeiro-ministro, Tauru Matanruak, orienta a ministra da Saúde na equipa ministerial da vacinação, atua a investigação da caso Ilária Nebemate e Assuco Loura, posto administrativo Bobanaro, município Bobanaro. Quarta-feira, a foi em vacina AstraZeneca e a Loura Antônio Lula, fulanzúnio, tinane. Sefe-governo, o russo atua investiga de dia caso, ou de beliratene, motivo lolos, ou se Ilária Nebemate. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, informa a questão, já foi em participação da reunião do Conselho-Ministro, quinta-semana. A senhora, infelizmente, a vítima vai ir à vacina Nebemate, administra. O senhor primeiro-ministro foi na orientação. A orientação primeira vai à ministra da Saúde na equipa interministerial da vacina. A senhora ministra da Saúde nos coordena diretamente. E aí, eu sou no centro integral de gestão de crise, a gente tem a dílhade, a gente tem a município. A município é o município de Ogunaru, a Inaba, a gente tem a equipa saudiana, a município que tem a posse. Em detalhes do Conselho de Ministros, o Conselho do Ministro de Rona, as informações são feitas desde a senhora Hilaria. A senhora de desmaiar é a causa da senhora Matibian. A senhora de desmaiar é a condição médica que saí da senhora antes da vacina. A condição de saúde, a senhora de desmaiar é a causa da senhora. Pode ser que nem o Conselho de Ministros tenha informação. Mas, o primeiro-ministro orienta a senhora ministra da saúde para ter que fazer a atenção que a senhora é séria, confirma que a razão será que vai ter o falecimento da senhora Nian para esclarecer que vai atender o povo o motivo de nós. A senhora de desmaiar é a causa da senhora. Saírus e Ibu Noínos. A equipa saudadeira tenta dunha atosalva, mas belabele tem a condição grave. A senhora de desmaiar é a causa da senhora.